Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, quarto domingo do tempo pascal, recordamos a figura de Jesus como bom pastor. E assim a Igreja nos convida, por meio da contemplação das Sagradas Escrituras, compreendemos o mistério da presença de Deus em nossas vidas. Especialmente Jesus, que está conosco para nos conduzir de volta para a casa do Pai. Jesus que está presente. E exatamente a Igreja traz também, para este dia, a recordação das vocações sacerdotais. Porque todo padre é chamado a ser como Cristo, o bom pastor do rebanho que a Deus pertence. A Sagrada Escritura nos começa na primeira leitura, nos falando da pregação de São Pedro. É interessante que, ao ouvir a pregação, aqueles homens que o escutam, ficam sensibilizados, ficam com o coração aflito. E por que ficam com o coração aflito? A partir do que Pedro diz. Porque Pedro diz a verdade. Uma verdade que continua sendo real, também para nós hoje, para o homem contemporâneo, para mim e para você. E o que Pedro fala? Pedro diz que eles crucificaram a Jesus, aquele que Deus tornou Cristo e Senhor. E assim os corações tomam consciência de uma certa aflição que todos carregamos, se não tomamos cuidado de termos uma vida interior verdadeira e profunda. Carregamos o peso dos nossos pecados. E o fato de não termos consciência disso, é exatamente porque não podemos resolver esse problema. E quem pode resolver? Por isso eles perguntam, então o que fazer? E Pedro diz, Pedro diz que existe um caminho. E o caminho é a conversão. E serem batizados, para receberem o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ora, o que é converter-se? Para todos nós, converter-se é voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus e não apenas estar diante de Deus, mas voltar-se para Deus é desejar realmente cumprir a vontade de Deus. Afinal de contas, nós somos criaturas, Ele o Criador. Mas de modo especial, não apenas como criaturas. O ser batizado nos configura como filhos e filhas de Deus. E esta é a vontade do Pai, que sejamos filhos e filhas. Ora, é assim que passamos a fazer parte da família de Deus. E de modo especial, este fazer parte do Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja, este fazer parte do povo de Deus, este fazer parte da família de Deus como filho e filha, nos remete ao Evangelho. Sim, porque o Evangelho Jesus diz que é o bom pastor. Como bom pastor, Jesus é aquele que conduz as ovelhas para o pasto. Ele vai à frente para apresentar a comida e a bebida, ou seja, garantir a vida de suas ovelhas. As suas ovelhas o conhecem, conhecem sua voz. Como o pastor conhece o nome de cada ovelha. Somos apresentados à figura de Jesus pastor e nós somos chamados a ser ovelhas. Isso pode causar uma certa repugnância para o homem moderno, na medida em que queremos uma total autonomia, uma total liberdade, uma liberdade que não existe sem interdependência, sem vínculo. E aqui o Senhor nos coloca um anseio profundo no coração de todo ser humano. O desejo de ser sempre cuidado, sempre amado. Esta é uma realidade, não podemos apenas amar. Portanto, Jesus, o bom pastor, vem para cuidar de nós. Ele também é a porta, a porta pela qual as ovelhas devem passar. E o que isto significa? Significa que para estarmos seguros e pertencemos a este rebanho, é necessário aceitar Jesus em nossas vidas. Aceitar sua palavra, aceitar a sua ação, o seu senhorio em nossas vidas. Ou seja, é necessário submetermos a sua vontade, deixar-nos tocar, nos deixar mover pelo seu amor. Assim, sendo pastor e sendo porta do rebanho, Jesus quer que vivamos uma profunda intimidade com ele. Esta intimidade com ele é tão grande que, como eu dizia, Jesus indo à frente, nos faz seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus é nos apresentado na segunda leitura como sofrimentos que são inerentes àqueles que fazem um bem. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus, vai dizer Jesus, é crer naquele que o Pai enviou. E a partir disto, crendo e sendo coerente, colocar na vida, em prática, as palavras de Jesus. E exatamente por fazermos o bem, fazermos a vontade de Deus, por amarmos a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos, ou ainda de modo mais profundo, amar o próximo como Jesus amou. Mesmo que o próximo, talvez principalmente sendo este próximo o nosso inimigo, significa amar e perdoar. Sim, a segunda leitura nos diz que nós devemos seguir o Senhor, que soube sofrer pacientemente. Assim, seguimos os seus passos. Seguindo o caminho de Jesus, que sofreu na cruz para morrer pelos nossos pecados, sendo que por suas chagas nós fomos curados, somos, antes de tudo, convidados a vivermos perto dEle. Antes, estávamos desgarrados, não tínhamos família, não tínhamos a família de Deus. Mas agora, Cristo nos une em torno de si. Não somos mais desgarrados, não estamos mais perdidos, não somos mais vulneráveis. Nós temos um pastor que nos guarda e nos protege. Mas por que bom? Por que belo, pastor? Porque Jesus nunca mentiu. Jesus nunca se misturou com o pecado. E sendo perfeito e puro, escolheu ser oferta em nosso lugar. Isto nos diz São Pedro na primeira leitura. Da mesma forma, recordamos a paixão de Jesus por nós. Por suas chagas nós fomos curados. Para que tendo como nosso pastor, o nosso bom pastor, aquele que não é ladrão, aquele que não é lobo, possamos ser por Ele cuidados. Porque Deus nos ama muito. Querido irmão e irmã, Deus não nos força a sentir o Seu amor. Ele não nos força a segui-Lo. Mas fazendo a opção de nos afastarmos dEle, não faremos a experiência da Sua ternura, da Sua proteção, do Seu cuidado a este bom pastor que nos guarda e nos conduz para a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.